É com grande satisfação que o Instituto Rio Branco chega agora em 2015 ao seu 70º aniversário. O Instituto foi criado em 1945, no dia 18 de abril, por ocasião das comemorações do centenário de nascimento do Barão do Rio Branco, que foi no dia 20 de abril de 1845. O Instituto Rio Branco é talvez a terceira mais antiga academia diplomática do mundo. Nós acetuamos a Academia de Viena e, naturalmente, a Academia Vaticana. O Instituto Rio Branco, desde essa época, vem formando todos os diplomatas brasileiros. Hoje não há um só diplomata brasileiro, de terceiro secretário ao embaixador, que não tenha passado pelos bancos do Instituto Rio Branco. Foram mais de 2 mil diplomatas formados nesses 70 anos. O Instituto Rio Branco tem um longo percurso, naturalmente, e vai se adaptando às realidades do Brasil. E, no início, era um exame limitado, estrito, realizado no Rio de Janeiro, que foi crescendo, naturalmente, e foi se expandindo não só geograficamente, mas socialmente também. Hoje, o exame de ingresso no Instituto Rio Branco é realizado em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal. Para se ter uma ideia, por volta dos anos 90 do século passado, havia cerca de 700 candidatos. Nos anos 2000, nós tínhamos cerca de 2.500 candidatos. E no nosso último concurso, no nosso último concurso, se apresentaram cerca de 4 a 5 mil candidatos. Esse aumento no número de candidatos não significa, naturalmente, nenhuma diminuição no nível de exigência que o concurso apresenta. É um concurso reconhecidamente difícil e que procura selecionar, realmente, os candidatos à carreira diplomática de melhor mérito. Os candidatos têm que fazer um grande exame inicial, com cerca de 300 perguntas sobre todas as matérias do concurso. Depois, têm que fazer cerca de 9 provas escritas, que envolvem cerca de 33 horas de provas e cerca de 44, 45 páginas escritas em cada prova. O Instituto Rio Branco, hoje, comporta também dois programas importantes, além do curso de formação de diplomatas, que são o curso de aperfeiçoamento de diplomatas e o curso de autos estudos. São dois cursos voltados para o aperfeiçoamento constante dos integrantes da carreira. Um voltado para os segundos secretários, que isso lhes permitirá ascensão ao cargo de primeiro secretário. E o outro curso voltado para os conselheiros, que pretendam assumir as funções de ministro e conselheiro. O Instituto Rio Branco desenvolve também um programa de maior importância, que é o programa de bolsas para alunos estrangeiros. Foi criado em 1976, nós já tivemos a ocasião de formar cerca de 200 diplomatas estrangeiros de países amigos. Alguns desses já ocupam cargos importantes em suas chancelarias, alguns são ministros de Estado e alguns mesmo são embaixadores de seus países aqui no Brasil. E o outro programa em que o Instituto Rio Branco foi pioneiro também, e praticamente único em toda a administração, eu diria federal, estadual e municipal, foi o programa de ação afirmativa, pelo qual nós concedemos bolsas para candidatos, eventuais candidatos afrodescendentes, melhor se prepararem para o concurso de ingresso no Instituto. No começo, logo quando o Instituto foi criado, em 1945, por lei era proibido o ingresso de mulheres na carreira diplomática. Depois disso foi revisto, o ingresso das mulheres foi plenamente incorporado aos esforços do Instituto Rio Branco. E hoje nós podemos dizer, inclusive, que por coincidência, a primeira embaixadora formada no Instituto Rio Branco foi também a primeira diretora do Instituto Rio Branco, a embaixadora Tereza Quintela. O Instituto tem também se assinalado desde o seu começo pelo prestígio das pessoas que nele trabalham. Basta citar que já no começo do Instituto Rio Branco, o primeiro diretor-geral foi o embaixador Idel Brando Ascioli, que foi além de um grande embaixador, um grande historiador também. E a sua secretaria contou desde o seu começo com nomes como João Guimarães Rosa, secretário. Então, o secretário Raul Bopp, o secretário Jaime Azevedo Rodrigues, o depois embaixador Fernando Simas Magalhães, enfim, outras pessoas também de importância dentro da carreira. O Rio Branco se insere, assim, perfeitamente em toda a estrutura administrativa do Ministério das Relações Exteriores e é a porta de ingresso, a sala de estar e, às vezes, a sala de retiro de muitos diplomatas também. Porque todos nós temos que passar pelo Instituto Rio Branco desde a entrada, quando fazemos o concurso, durante o curso, a fazer os dois concursos de ascensão de primeiro secretário e para ministro conselheiro. E depois, ao longo da carreira, muitos de nós viemos aqui para dar aulas também, para transmitir os nossos conhecimentos, a nossa experiência profissional aos jovens diplomatas. E alguns, até ainda depois de aposentados, contribuem participando das bancas de exame do curso de autostitutos ou mesmo dando aulas ou palestras sobre temas da sua especialidade diplomática. Obrigado. Obrigado. Obrigado.